Agora 70 graus, já pensou que calor? Ui! Agora então que tal um passeio pelas geleiras da Groenlândia pra refrescar um pouquinho? Cuidado, hein? Vai que você tá por lá e de repente um tsunami de gelo vem na sua direção. O que fazer pra escapar dentro? A Groenlândia é conhecida como Terra do Gelo. Basta olhar em volta pra ver porquê. A beleza desse cenário inóspito é a principal atração dos turistas por aqui. Como o casal que filmava o passeio de barco até perto da montanha de Gelo. Esse paredão tem quase 90 metros de altura. Parece indestrutível, mas de repente... Uau! Um barulho ensurdecedor começa a reverberar pela geleira. E a montanha começa a se desfazer bem na frente deles. Um avalanche. Direto pro mar. Que causa uma onda gigante avançando pra cima do barco. E agora? Como sair dessa? Você só tem uma chance. Uma onda gigante está vindo na sua direção. Você tem segundos pra decidir como escapar. Opção A. Você vira o barco e encara a onda pra tentar atravessar? Opção B. Você dá meia volta e acelera pra fugir? Opção C. Você fica onde está e deixa o barco surfar a onda. Como o brasileiro não entende muito de geleira, a gente dá algumas informações pra você não entrar numa fria. Apesar de só ter um metro de largura, a placa de gelo que se soltou tinha 90 metros de altura. Sabe quanto de gelo isso dá? 67 mil toneladas. Então pensa que daria pra fazer mais de 28 milhões de embargaristas com esse tanto de gelo. Voltando pra geleira, o barco em que você está pode chegar a uma velocidade de 65 quilômetros por ano. Mas a onda tá a poucos metros de distância de você. O que fazer? Opção A. Você vira o barco e encara a onda pra tentar atravessar? Um jeito daria pra você atravessar a onda. B. Dá meia volta e acelera pra fugir? Seria mais óbvio tentar fugir dela. Da onda. Opção C. Você fica onde está e deixa o barco surfar a onda. Eu surfaria a onda pra pegar o embalo dela pra sair, porque ir contra não dá. Agora você aí de casa, passa lá no site do Fantástico e escolha a opção que vai salvar a sua vida. Você só tem uma chance. Olha, 58% das pessoas que votaram no nosso site acham que a solução é a opção C. Ficar onde está e tentar surfar a onda. Será mesmo? Um bloco enorme de gelo se soltou da geleira e criou uma onda gigante que está vindo na sua direção. Você tem segundos pra tomar a decisão que vai salvar a sua vida. E escolhe virar o barco e encarar a onda. Afinal de contas, o barco tem esse arrojado desenho hidrodinâmico feito pra abrir caminho na água, certo? Você imediatamente lembrou os barcos da Guarda Bosteira Americana perseguindo piratas contrabandistas e furando as ondas na TV, não é isso? Pois é. Só que aqui você é só um turista numa lanche. E a onda que está vindo pra cima de você não é uma onda normal. É uma onda gigante. Está mais pra um avalanche. Se você escolheu essa opção, virou picolé. Outra opção seria ficar parado onde está e deixar a onda levar o barco e dar uma de surfista no gelo. Vale lembrar que os surfistas surfam na parte lisa da onda. Você está vendo a parte lisa aqui? Só tem espuma, meu irmão. E das brabas. Essa onda está vindo de frente e vai te acertar com a força de um caminhão. Quem escolheu essa acabou atropelado. A única chance que você tem de sobreviver é a opção B. Dar meia volta e acelerar pra longe da onda. Ela está vindo bem rápido, só que quanto mais longe de onde ela começou, mais fraca a onda vai ficar. Foi o que os turistas fizeram e conseguiram sair ilesos. Então já sabe, se algum dia você estiver passeando pela Groenland e uma gelera se despedaçar bem na sua frente, causando um tsunami de água gelada, sai correndo. Você só tem uma chance. Você só tem uma chance. Você só tem uma chance.